É, torcedor palmeirense, chapéu no Flamengo e no Corinthians, já vou explicar para vocês nesse vídeo, na tarde aí dessa segunda-feira, segundo vídeo aqui do canal, com muitas novidades da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, então já peço para que você vai chegando aí, já vai deixando seu like, tá? Se inscreva caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo assim que a gente enviar vídeo novo aí para o canal, o YouTube vai te priorizar, você vai ser um dos primeiros a receber pelo menos dois vídeos aí por dia, com muitas novidades envolvendo o nosso Verdão, muita resenha, abraço para os inscritos também, se você quer que eu mande um abraço para você, comenta aqui ó, aqui embaixo, fala aí para mim o seu nome e de onde você está falando, no final do vídeo tem abraços para vocês, beleza galera? Ó, só para avisar, ainda está tendo as camisas aí do Tri da Libertadores, é só chamar a gente no Instagram, tá? Está aqui embaixo, na descrição do vídeo, chama a gente lá que a gente envia para todo o Brasil e entregamos também nas estações de trem e metrô de São Paulo, beleza? Bom rapaziada, quero começar falando aí sobre o Flaco Lopes, cadê Pedrão? Cadê o Argentino? Vocês estão me perguntando muito, né? A gente já falou acho que dois dias atrás, mas vou voltar a repetir, certo? O André Hernan também falou em seu canal, passou as informações aí, porque o Flaco voltou para a Argentina, foi ver um jogo lá do Lanús, até postou foto no seu Instagram, né? Só que, é o que eu falei para vocês, o Palmeiras não tem pressa, tá? Ele não pode jogar agora, a janela está fechada, então para que pressa para anunciar o jogador? Claro, o Merentiel já está treinando, o Flaco está sem jogar acho que desde o dia 19 de maio, isso já faz uma diferença, né? Tem que entrar em ritmo de jogo, e aí só com os treinamentos e entrando aos poucos nos jogos que vai adquirindo, claro, vai demorar um pouquinho mais, só que assim, são muitas questões burocráticas lá com o Lanús, que eu já expliquei para vocês, mas segundo o André Hernan aí, a gente já falou, não tem porquê dar errado, não deu nada errado nos exames médicos, e o Palmeiras espera aí anunciar o jogador até o final de semana, tá rapaziada? Ele também está resolvendo algumas coisas lá, ele mora lá na Argentina, então provavelmente aí nos próximos dias o Palmeiras deve estar anunciando o Flaco Lopes, beleza? Então calma rapaziada, calma, e quinta-feira aí, tá feriado, tem Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque, tem torcedor que me mandou aí nos comentários, no vídeo anterior, que vai ser a primeira vez dele no estádio, né? Comenta aqui quem que vai, quem que já foi, se você conhece o Allianz Parque, pô, muito legal, então vá lá, apoie, né? Eu vou até mandar um abraço aqui pra ele, deixa eu ver aqui quem que é mesmo, é o Sandrinho lá de Rafar, de São Paulo, um abraço pra você, Sandrinho, e você que vai a primeira vez aí, tamo junto, os abraços vem no final do vídeo, hein? Mais especial aí pro Sandrinho, falou que vai ser a primeira vez dele, espero que seja pé quente, que traga sorte pro Verdão, que o Palmeiras conquiste, né? Os três pontos, tá certo? Vai ter muita gente no estádio, é feriado, e o Palmeiras tem tudo aí pra conquistar mais uma grande vitória, só que, problema é, jogo só do Premiere, muita gente não vai conseguir assistir esse jogo, tá? Então, é aquela dica que eu sempre passo pra vocês, Agap Forever aqui embaixo, ó, parceira do canal, clica no primeiro link da descrição, primeiro link, já adquira seu teste gratuito, faça lá o teste, tenho certeza que vai gostar, adquirindo o produto mensalmente, você vai pagar um precinho bem pequenininho, ou se você quiser assistir só o jogo avulso, tem promoção também, para os dez primeiros que forem lá, através desse vídeo aqui, chamar e falar com o Gilvan, falar que é indicação do Resenhal Viverde, tem promoção também para os dois jogos, tá? Da Libertadores aí, que vão ser exclusivos da Comebol TV e Palmeiras de São Paulo também, os dois jogos só da Amazon, tem promoção também, mas tem que chamar lá o Gilvan e falar que é indicação do Resenhal Viverde, beleza? Vou deixar aqui o print, ó, de dois comentários aí, né? De dois inscritos, pelo menos, eu tirei o print aí, que eles falam da Agap, olha aqui, ó, tá? Vou deixar aí para vocês darem uma olhada e aí vocês tirem a conclusão de vocês, beleza? Mas chama lá, Agap Forever, tenho certeza que vocês vão apreciar a diferença, certo? E, rapaziada, Renata Fan aí, que no seu programa hoje cravou que o Palmeiras vende o Danilo por 25 milhões de euros, ô, Renata, tá de brincadeira, Renata? Tá de brincadeira? Família, só lembrando aí que o Danilo é avaliado em 35 milhões de euros, então, por 25, os caras vão ter que suar, vão ter que suar, né? Vão ter que contar uma história bem legal aí para o Danilo, para a diretoria do Palmeiras, porque por 25 milhões, Renata, não sai, acho que só sai uma perna do Danilo, lá do Allianz Parque, né? Lembrando também, rapaziada, que tá muito cotado lá para ser substituto do, de acordo com a imprensa lá, né? Do Sérgio Busquets, tá? O chave tá de olho nesse jogador, tem Real Madrid, tem time da França, time da Inglaterra, times do mundo todo estão sondando aí e especulando o Danilo, mas, mas o Palmeiras já avisou, não sai por menos de 35 milhões de euros, beleza? Rapaziada, e o Palmeiras aí, hein? Esse chapéu aí, essa informação que pintou agora à tarde, vou explicar para vocês, tá? Segundo informações aí do portal Fanatic, lá da Turquia, a direção do Palmeiras apresentou uma proposta de 7 milhões de euros, 37 milhões de reais, para ter o atacante Diego Rossi, vocês conhecem o atacante Diego Rossi? Ele está aí no Fenerbahçe atualmente, tá? 24 anos, uruguaio, ex-atacante do Penharol, que chegou a ficar próximo do Flamengo, tá? Temos informações também que o Corinthians é outro clube aí, tá? O Corinthians também está interessado no atleta, só que o Fenerbahçe pede 10 milhões de euros nas cifras aí, né? Trazendo aí para o Real 53 milhões de reais. Eu acho que assim, tá? É uma informação, por mais que seja um portal lá da Turquia, informações vindas da Turquia, eu acho que não tem fundamento, principalmente agora, que o Palmeiras contratou, né? Já o Merentiel, e está para anunciar aí o Flaco Lopes. Então, viria mais um atacante, a não ser que o Palmeiras já esteja negociando algum clube pro Rafael Navarro, porque senão vai ficar muito caro ali pra função de ataque. É só lembrando, esse jogador também aqui, esse Diego Ross, também ele faz o lado do campo, enfim, mas eu acho que a gente está bem ali pro lado do campo, tá? Então assim, 10 milhões, o Palmeiras teria feito uma proposta de 7 milhões de euros, 37 milhões de reais. Bom, não sei se tem veracidade aí nessa informação. A gente traz porque veio lá da Turquia, mas eu venho trazer mais informações para vocês, assim quando tiver informações que forem me passadas lá do Verdão, tá? Estou trazendo aí para vocês, porque está envolvendo mais uma vez o nome do Palmeiras, certo? Eu não conheço, não acompanho esse jogador, mas enfim, se tiver, se for real mesmo essa proposta, Palmeiras que pode dar um chapéu aí no Flamengo e no Corinthians, que também está interessado nesse atacante uruguaio, beleza? E vocês me perguntam muito do André do Fluminense, rapaziada, muito bom jogador, né? Vocês me perguntam o que eu acho, Palmeiras poderia ir atrás, sim, poderia ir atrás, ainda mais se o Palmeiras tiver que negociar o Danilo, né? A gente já sabe ali que o Jailson vai ficar sem atuar por muitos, muitos meses aí, acho que 6 a 7 meses, 5 a 7 meses, então seria um jogador ali para a função, é um jogador que destrói a jogada, mas é um jogador que também sabe jogar, sai muito bem para o jogo, certo? Mas enfim, não tem nada entre André do Fluminense e Palmeiras, eu acho muito bom jogador e acho que chegaria para jogar em qualquer clube, a aqui de São Paulo, em qualquer clube do Brasil, tá? E estão se falando dele lá na Europa, o Fluminense que já vendeu, acho que o Luiz Henrique, atacante também, muito bom jogador para algum clube europeu lá, eu não me recordo qual, e já estão falando também que está muito bem encaminhado o André do Fluminense, uma próxima venda do Fluminense para algum clube europeu também, não sei se é da Inglaterra, não sei se é da Itália, agora eu não vou saber precisar para vocês, tá? Mas respondendo muitos de vocês me perguntam, muito bom jogador, acho que chegaria aqui e jogaria sim, tomaria conta aí do nosso meio de campo, mas só lembrando, o Abel já falou, né, que vai dar confiança aí, acredita muito nesses meninos da base, tanto que vem jogando o Fabinho, vem entrando também Pedro Bicalho, jogadores aí relacionados da base, certo? Para a posição aí de volante, beleza? Bom, abraços aí para vocês que mandam, né, sempre aí fortalecendo, Maurício Valeri, acho que é assim que fala, lá de Dothan, Alabama, nos Estados Unidos, estamos junto, Maldição, obrigado aí, um abraço, Zilmar Gomes, Peruíbe, Litoral Sul aqui de São Paulo, Jarbas Leandro, de Balsas, do Maranhão, estamos junto, Laércio Costa, em Dayatuba, ele pediu para mandar um abraço também para os netinhos dele, está mandado aí, Laércio, o Sandrinho, que eu já falei, vai primeira vez no Allianz, né, na quinta-feira, estamos junto, Sandrinho, tomara que você esteja pé quente, meu parceiro, Baltazar, de Manaus, estamos junto, a Vanessa Kroll também, nossa amiga aí de Jundiaí, estamos junto, Vanessa, obrigado, Alexandre Lopes, Poções, Bahia, estamos junto, meus parceiros, muito obrigado, mais tarde eu volto, não se esqueça de deixarem o like, se inscreverem no canal, estamos junto, e avante palestra!